Sabe, galera? Beleza? E fala o João. E eu, João, estamos aqui. Para ajudar. É o quê? 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 É, é o quê? oi 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 o não deve ficar invisível está com muita pouca vida 5 mil usar ult para liberar o poder olha o caveirão ganhando oh vai ganhar oh vai jogar o braão muito ruim oh shit é o que? da gente vir aqui nos olhos é o que? 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 se desgraça o menos se gosta Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.